Olá amiguinhos, eu sou o Gerson do Sim Sim Show e hoje eu vou responder várias dúvidas que me mandaram. Mandaram várias mensagens perguntando se eu acredito no gênio da lâmpada. Eu acredito! É verdade! E você, acredita? Então já vai pensando nos seus três desejos. Pra provar que eu acredito, eu até tenho uma lâmpada do gênio, ó, tá aqui. Será que eu vou conseguir fazer um gênio sair daqui de dentro? É o que a gente vai ver agora. Então diz a lenda que parece que tem que alisar a nossa lâmpada, né? Então vamos ver, que aqui é uma garrafa. Atenção! Acho que tem que alisar umas cinco vezes, né? Deixa eu ver... Olha! Já saiu o gênio! Legal! Bem louco! Consegui! Agora só falta fazer o desejo. Puxa, vira o nosso gênio! Viu só? Realmente é verdade essa história. E agora eu preciso explicar como é que a gente faz esse experimento aqui do gênio na lâmpada, né? Muito simples, ó. Basta eu pegar uma garrafinha, tá aqui, ó. E aqui tem um líquido. Água oxigenada, 200 volumes. E aí eu vou pegar um produtinho aqui, ó. Aqui, ó. Dióxido de manganês. Tá aqui. E aí basta eu fazer o seguinte. Vou pegar um pouquinho e aí eu jogo aqui dentro. Atenção. Olha só. Olha! Vixe! Nossa! Olha o que tá acontecendo, ó. Dá uma olhada aqui embaixo, ó. Tá fervendo aqui, ó. O nosso líquido. Simplesmente porque esse produto faz o papel de um catalisador. É, ele acelera a nossa reação química, ó. E aí libera mais oxigênio rapidamente, ó. Tá vendo? E agora... Nossa! Tá super quente! Mas se você não tá acreditando que tá quente, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar essa garrafinha aqui. De plástico. E fazer a mesma coisa. Vamos ver o que acontece. Atenção. Nossa! Olha! Caramba, vai virar uma garrafinha de pitulinha. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Como é uma reação exotérmica, libera muito calor. E esse calor, ó. Tá começando a deformar a nossa garrafinha, ó. Deixa... Ah, vou colocar mais um pouquinho, né? Pronto! Olha! Vamos colocar nesse aqui também que tem bastante. Ah, e no do gênio também. Vamos fazer todos aqui. Legal que acho que não tem depois nada pra fazer nessa mesa. Pronto! Olha lá! Serve até como um sinalizador pra você mostrar onde que você está no meio da mata. Tá? Muito legal essa experiência aqui. E se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amiguinhos. Ative o sininho e dá uma curtida aí, tá? Valeu! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL